Fala guerreiros, Farias na Área, começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje troco mais um vídeo aqui de notícia com vocês. No vídeo de hoje, vim aqui compartilhar uma notícia triste que, infelizmente, viu acontecer durante essa semana de mais um caso, né, de um soldado que veio a falecer durante um treinamento dentro do quartel. E, por incrível que pareça, o quartel é daqui da região onde eu moro. Infelizmente, vai acontecer esse caso agora durante a semana, beleza? Beleza? Rapaziada, eu não fico feliz trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal, beleza? Porém, eu me sinto obrigado. Por quê, né? Porque eu tenho um compromisso com você aí no outro lado da tela, que é inscrito aqui do canal, que da mesma forma que eu estimulo, influencio você a querer servir no serviço militar obrigatório, falando sobre seleção complementar, comissão de seleção, alistamento militar, beleza, inspeção de saúde e outras etapas que acontecem aí dentro do alistamento, dentro do serviço militar obrigatório, beleza? Quando acontece esse fato aqui, eu me sinto na obrigação de vir aqui compartilhar com você e te informar do que vem acontecendo, beleza? Eu não tenho o intuito de denegrir ninguém, nem a instituição e muito menos a região ou o quartel aí onde aconteceu esse fato e também a família, beleza? Até falar aqui em vídeo meus péssimos aí para a família, né? Por esse acontecido, infelizmente, né? Eu venho aqui compartilhar esse vídeo por conta disso. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, beleza? E vou ler a notícia e vocês acompanham aí no outro lado, beleza? Lembrando, como sempre, né? Sempre que tem notícias, tanto eu mostro na tela aqui do meu computador, certo? Quanto eu deixo o link aí no primeiro comentário fixado aí, caso você queira saber mais detalhadamente sobre essa notícia, beleza? Então bora lá. Soldado de 19 anos morre em treinamento do exército em quartel em Maranguap, caso é investigado. Segundo a mãe do jovem, ele tinha um sonho de ser militar. O rapaz era filho de um vereador porcapistano. Um soldado do exército militar de 19 anos morreu durante o treinamento no quartel localizado em Penedro, em Maranguap, região metropolitana de Fortaleza, na tarde da última quinta-feira, dia 21. O caso é investigado pelo exército e pela polícia civil. Segundo a mãe do jovem, ele tinha um sonho de ser militar, né? Que muitos de vocês também têm o sonho de ser militar. A décima região, que abrange o Ceará, emitiu uma nota que lamenta o falecimento em atividade de instrução, no dia 21 de outubro, do soldado Anderson de Holanda Nogueira, da 16ª Companhia da Polícia do Exército, da PE. O comando da décima região estão prestando todo apoio ao familiar. As circunstâncias que envolveram a irreparável precoce perda estão sendo devidamente apuradas. A reportagem apurou... Presta atenção aí, rapaziada. A reportagem apurou com uma testemunha do caso que existe a suspeita de que outro militar teria batido a cabeça de Anderson Holanda em uma pedra durante um treinamento, causando a morte. Aí a foto dele aqui, né, mano? Meus pismos aí, mano. Anderson é filho do vereador Pocapistano, Pedro Miguel. O prefeito do município, Júnior Saraiva, emitiu uma nota que lamenta o falecimento. Questionado sobre o caso, a Polícia Civil do Ceará confirmou que apura uma morte suspeita, né? Entre aspas aqui. Registrado em Maranguap, conforme o relato do boletim de ocorrência, um homem de 19 anos passou mal durante o treinamento do Exército, quando foi socorrido por uma ambulância e caminhado para a unidade hospitalar, onde foi a óbito, diz a nota, né? O laudo indicado à causa da morte é conduzido pela perícia florence do Estado do Ceará. O caso foi registrado da Delegacia Metropolitana de Maracanã U, transferido para a Delegacia de Maranguap, completa a Polícia Civil, né? E esse caso aqui, ó, eu já trouxe para vocês, caso semelhante. Recruta morre após treinamento, né? Passar mal em treinamento. Eu já trouxe aqui no canal, né? Era o sonho dele, diz a mãe do soldado. Rapaziada, é triste, né? É muito triste mesmo. Aí, mano, a mãe do Anderson conta que ele não tinha problemas de saúde e era lutador de Muay Thai. A causa da morte, a intriga, né? Já que ela recebeu apenas informações de que ele passou mal, entre astros, né? Isso não pode acontecer. O adolescente morrer dentro do Exército é uma falta de responsabilidade. Foram eles que mataram meu filho. Tem que ser investigado. Isso foi uma injustiça. Não quero que aconteça com outro jovem. Suplica a mãe do Anderson, né, cara? Mais uma vez, mano. É... Meus pês, né, cara? É foda, viu, mano? Fazer vídeo assim, rapaziada. Muito foda mesmo, cara. Eu fico... Sei lá, mano. Imagina, você é comigo, velho. Dá pra se imaginar o lugar. Vocês conseguem se imaginar? Imagina aí, contigo, que tu quer ser civil, serviço militar, obrigatório, ser um recruta, ser um soldado, ser teu irmão, ser teu primo, ser teu parente. Às vezes nós não imaginamos porque nós não conhecemos a pessoa, né? Eu não conheço ele e tudo mais. Não é nada meu. Foda-se, né? Mas, cara, se você parar um pouquinho pra pensar, cara, e se fosse algum guerreiro que se viu comigo ou se fosse até mesmo eu, mano? Como é que minha família ia ficar? Minha mãe? Hum? E aí, cara? O que vai acontecer com esse caso? Hã? Será? Mano? É foda, né, cara? Mais só. Tô vindo aqui compartilhar essa notícia aqui com vocês, beleza, rapaziada? Que é pra manter vocês informados, cara. Cuidado aí, beleza? Com as amizades dentro e fora do quartel. Essa investigação toda aí que vai ter, né? Espero eu que tenha alguma coisa pra me poder trazer aqui pra compartilhar com vocês, beleza? Caso vocês saibam mais de algumas notícias, beleza? Eu perguntei pra alguns guerreiros que servem, né, no quartel dele. Tive algumas informações, mas nada concreto, nada que eu possa provar, possa falar, porque pra mim falar eu tenho que provar. Então eu prefiro nem falar e esperar aí essa investigação ser concluída e quem sabe ser postada, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse aí, vídeo triste com vocês, mas compartilhando a verdade, tá? Tamo junto demais, fiquem com Deus aí e até a próxima. Fui.